11 horas e 59 minutos, já vou logo direto para o assunto que tem denúncia do telespectador na linha do programa A ligação vem lá do Aleixo, da zona centro-sul da cidade Vou falar com o telespectador, não precisa se identificar, não tem que se identificar E vai fazer uma denúncia gravíssima, assunto que a gente acabou de tratar com o Hilton Aqui no nosso Oscar da Segurança, alô Alô querida Tudo bem? A questão é a seguinte, nós temos aqui no nosso bairro, aqui no Aleixo Um cidadão que está com tornozeleira eletrônica E a gente observa ele andando armado aqui à vontade pelas ruas Quer dizer, como é que uma pessoa que é um prisioneiro que está pagando uma pena Anda armado nas ruas aqui As pessoas ficam até temerosas com esse cidadão Peraí, 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 me explica aqui uma coisa Ele anda pela rua com a arma na mão ou põe a arma lá na cintura? Como é que é isso? Ele está com a arma na mão, em punho? Com a arma na cintura Com a arma na cintura Qual é o... O Aleixo que você diz aí que você está no bairro do Aleixo, ali perto de Petrópolis, é por ali, naquelas imediações? Aqui, aqui próximo da Cidade das Crianças, nessas imediações aqui Vem ao lado ali de Petrópolis É, bem aqui Tem como me dizer mais ou menos qual é? Essa rua que a gente observou, esse cidadão armado, é na rua Santa Cláudia Rua Santa Cláudia Rua Santa Cláudia O Hilton ainda está aqui nos bastidores O Hilton que tem, que sabe direitinho aí como proceder A gente vai devolver a ligação ali para a produção que o Hilton vai pegar agora a providência Que o Hilton vai mandar prender, meu irmão, é rapidinho De vez em quando ligam para cá fazendo denúncia e o Hilton Se preocupe não, que eu vou tomar providência Negócio de fazer denúncia para quem está trabalhando honestamente, não rola não, não cola não Doze horas e um minutinho, você continua ligando Pode fazer denúncia aqui no programa Que a gente vai mudar nosso telefone de 3307-3951 e 3307-3952 para 181 Pronto, agora o nosso número é 181 Não precisa se identificar, só liga Só quero ouvir qual é a reclamação que o resto deixa com a gente Você que é professor, você que está aí nos municípios do interior Recebendo o sinal da TV em Tempo, liga para a gente também Que eu quero saber como é que está a situação aí dos alunos Se vocês já estão paralisados, se já pretendem paralisar Até agora nós temos 25 municípios paralisados Inclusive Boca do Acre Inclusive Boca do Acre E a gente vai trazer para você aí as imagens Alguém gravou o stand-up? A gente vai só comentar aqui Boca do Acre Boca do Acre está também 100% paralisado Os professores de Boca do Acre Você está acompanhando agora imagens que vem lá de Boca do Acre E a gente vai trazer para você, está trazendo para você que a escola Por exemplo, a escola Bernardo Bernardo já está na luta Pedindo os 35% de reajuste salarial Não é abono Abono é... pode ser retirado depois Que é reajuste no salário Salário não pode ser mexido Salário é direito do trabalhador e não pode ser mexido Eles estão pleiteando 35% O governo do estado ofereceu 8% A categoria não aceitou 25 municípios São 25 ou são 22? Confirma para mim aí Falei 25 municípios Confirma para mim se são 25 ou são 22 Nós temos 61 municípios no interior Com mais um município que é a capital do estado Boca do Acre e mais uma escola estadual Escola Estadual José Leite A gente vê as ruas de Boca do Acre tomadas por pais Professores, alunos Todos juntos pleiteando o reajuste de 35% do salário Estão com uma defasagem de pelo menos 5 anos do salário Nesses 5 anos O mundo já passou por crise Nós não podemos esquecer que tem crise desde 2012, 2013, 2014 O mundo já passou por uma crise O Brasil já passou por uma crise No sábado a gente estava aqui de plantão no nosso jornal em tempo E trouxemos que agora que o comércio está respirando Agora que o comércio está começando a gerar de novo emprego e renda E professor com o mesmo salário há 5 anos Com o mesmo salário há 5 anos E os professores agora estão pleiteando o reajuste de 35% Foi solicitado que o governo do estado negociasse com os professores O que o governo fez? Te ofereço 8, se quiser, pega, se não quiser, fique pra lá Professor não vai aceitar isso, gente Professor simplesmente viu que o canal de negociação foi interrompido Com uma proposta indecente, como eles mesmos disseram E acabou E agora estão com uma liminar Deferida pelo Tribunal de Justiça Dizendo o seguinte Ou vocês voltam imediatamente pra dentro das salas de aula Ou vocês terão multa diária Confirma o valor da multa, acho que são 20 mil reais Confirma o valor da multa Mas acho que a doutora Socorro Guedes, a desembargadora Deferiu uma multa de 20 mil reais diárias Diariamente Uma multa diária Se o professor não voltar pra dentro de sala Porque o poder executivo não quer enfrentar o problema E aí pede socorro do poder judiciário Isso é um problema político Tem que conversar com o professor E não pedir socorro de outro poder Poder tem que discutir e resolver o problema dentro do seu poder É poder executivo Isso aqui é política Não é judicialização da política agora Além da judicialização da saúde A gente está vendo a judicialização da educação Agora aqui, né? 12 e 4 O Tribunal de Contas do Estado divulgou uma lista com nomes de gestores e ex-gestores públicos Que tiveram as contas reprovadas A maioria com problemas em licitações e contratos E é o que a gente acompanha aí na reportagem de Fred Rocha A lista foi entregue ao TRE e ao Ministério Público Federal Ela tem 1.381 nomes de gestores e ex-gestores com algum tipo de irregularidade Mas ainda cabe recurso A lista tem também outros 328 nomes que tiveram as contas reprovadas Sem qualquer chance de recorrer Esses 328 aqui dentro do Tribunal de Contas Não cabe mais recurso nessa esfera Mas isso não quer dizer que não caiba na justiça comum As irregularidades mais comuns são em licitações e contratos O Tribunal de Contas divulgou alguns nomes com o maior número de irregularidades Entre eles estão o ex-secretário de Cultura do Estado, Robério Braga Com 13 irregularidades E o ex-vereador Arlindo Júnior com 11 O presidente do TRE admitiu que pode ter acontecido falhas na fiscalização Eu acho que não houve a fiscalização devida Se as pessoas são gestores, às vezes eles dependem da sua assessoria jurídica Do corpo técnico do seu órgão Que tem que ser trabalhado de forma que esse corpo técnico possa auxiliar o gestor A não cometer irregularidades Alguma irregularidade são sanáveis Outras são insanáveis Os nomes reprovados pelo TCE ainda não estão inelegíveis Mesmo aqueles que tiveram os recursos esgotados aqui no Tribunal Isso porque agora é preciso esperar a análise de cada caso Que será feita pelo Ministério Público Federal Com a lista em mãos é possível adiantar as investigações Pegar a documentação complementar e fazer a devida pesquisa e análise O Tribunal Regional Eleitoral deve analisar a lista Mas é importante ressaltar que o TRE só analisa casos quando provocado Seja pelo próprio MPF ou pela oposição dos candidatos O fato de ele estar numa lista dessa não implica na elegibilidade automática Isso será avaliado se ele for candidato e aí o TRE é que vai dizer As eleições serão realizadas em outubro deste ano e o eleitor precisa estar atento aos fichas sujas Se não cuida direito da conta pública, do nosso dinheiro, vai cuidar direito do nosso Estado? Não vai cuidar A lista completa com os nomes dos gestores irregulares está disponibilizado na internet É isso diretor? É isso pra mim? Está disponibilizado na página do TCE, Tribunal de Contas do Estado, na internet E segundo o Tribunal de Contas, os nomes serão atualizados todo dia 25 de cada mês Lista negra, né? É a lista do SPC e do Serasa que está funcionando lá no Tribunal de Contas do Estado Que é pior do que a do SPC e Serasa E é importante que a gente tenha essa consciência política Minha gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Enquanto a gente estiver proferindo aquela frase Olha o momento que ela entrega ali, olha o momento que a Iara Lise entrega Tanto pro Iedo Simões quanto pro Procurador Federal ali Tanto pro Poder Judiciário quanto ali pro Ministério Público Federal Entrega as duas listas E o novo presidente do Tribunal de Justiça, né? O desembargador Iedo Simões Traz pra gente uma realidade não só aí na esfera do Tribunal de Contas Como também nossa realidade pessoal O Poder Judiciário não pode tomar nenhuma providência sem ser demandado Ele só pode tomar essa providência se tiver a iniciativa do Ministério Público do Estado Ministério Público Federal ou de particulares 12 horas e 8 minutos Quem vem agora falando de saúde é o nosso querido Bruno Fonseca A gente sabe que já tem aí 4 casos de sarampo confirmados Outros 27 estão sob investigação pela Fundação Oswaldo Cruz E o Bruno Fonseca tá trazendo, tá direto de uma UBS, Unidade Básica de Saúde Trazendo pra gente aí como é que é essa atuação do município Pra poder trazer pra gente as informações As informações lá da Unidade Básica de Saúde E quais são as providências Porque você que tá aí do outro lado tem acompanhado Tem se disponibilizado o tempo todo Vacinas E olha, você adulto que não tem a sua carteirinha de vacinação Que já se vacinou há muito tempo Vai a uma UBS e se vacine de novo Porque é muito importante que todos estejam imunizados Tinha 18 anos, 18 anos Que não havia casos de sarampo aqui no nosso estado do Amazônia Vamos com o Bruno em definitivo Bruno Fonseca, diz pra gente o que que tá acontecendo aí Pois é, esses números, Márcia, eles mudaram, viu? Olha só, nós estamos aqui na Devai, né? Que é a sede aqui da Secretaria E já foram 58 casos notificados 4 continuam confirmados Um descartado E agora existem 53 em investigação, viu, Márcia? Nós estamos ao vivo nesse momento aqui Quem vai conversar com a gente agora É a nossa, é a secretária É a Marinélia Ferreira, né? Diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da CENSA Então, esses 4 casos confirmados Eles já, as pessoas infectadas já estão em casa, né? Não correm mais aí, já foram tratados Como é que, bom dia Eu queria que a senhora falasse pra gente sobre esse caso Bem, bom dia Dos 4 casos confirmados Eles já não estão mais no período de transmissibilidade Ou seja, eles não transmitem mais, né? São pessoas que tiveram sarampo No caso, são 3 crianças e 1 adulta Tiveram sarampo, mas já estão em casa Acabou de ter uma reunião agora, né? Falando sobre esse assunto Onde a saúde toda está envolvida O que foi decidido a partir de agora? Bem, nós tivemos agora a reunião da sala de situação municipal E foi definido, de acordo com a análise desses casos suspeitos Que agora o nosso foco principal em relação à vacina A prioridade será crianças de 6 meses a 5 anos de idade A rotina continua, mas no momento nós estamos em uma situação atípica Nós estamos fora da rotina Então as crianças que antes só iriam com 1 ano para tomar a vacina tripse viral Agora elas vão receber com 6 meses de idade Quantas doses de vacina de sarampo as pessoas precisam tomar? É só uma mesmo? Quem já tomou tem que tomar de novo? Como é que é? Não, isso depende da faixa etária Da vacina que você tiver e da faixa etária preconizada Mas o importante é que todas, principalmente os pais que têm crianças de 6 meses a 5 anos Que elas procurem as nossas unidades para que tenham um cartão de vacina avaliado dessas crianças E as crianças, claro, menor de 1 ano, elas não vão ter essa vacina Elas vão receber a partir de agora Ou seja, nós estamos fora da rotina E as demais vão ver se têm todas as duas doses Porque é dada uma dose de rotina com 1 ano e outro reforço aos 15 meses Existe aí, aqui na cidade de Manaus O que está sendo feito para proteger essas pessoas? Porque a gente sabe que o sarampo é infectuoso, ele se transmite O que está sendo feito aí para poder, além da vacina, a pessoa não se infectar? Bem, a transmissão é pessoa a pessoa Através do falar, do espirrar, do tossir Então, o principal As pessoas que têm crianças nessa faixa etária Principalmente as que não estão vacinadas Evitar aglomerações Porque locais de aglomerado, muito junto As pessoas em ambientes fechados Evitar Segundo, a vacina Que é a principal medida preventiva E o que a secretaria está fazendo? Nós estamos intensificando a questão de vacinação Nós acabamos de fazer um trabalho de varredura No distrito da Zona Norte e no distrito da Zona Sul Que foram os primeiros casos notificados Que foi feito, ou seja, uma vacinação casa a casa Mas é importante as pessoas terem noção Que precisam levar o seu cartão de vacina para ser avaliado na OBS Inclusive, vai ser reforçado a equipe da sala de vacina De todas as nossas unidades básicas de saúde Eu tenho mais duas perguntas aqui para a gente encerrar Quem que não pode tomar a vacina? Existe alguma restrição? Sim, são as pessoas que têm alergia ao ovo É a principal contraindicação Isso, quase todas as vacinas E, claro, pessoas imunodeprimidas Que elas são avaliadas separadamente E quando precisam de vacina São encaminhadas ao CRI Que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais Como é que é o tratamento para o sarampo? Ele não tem um remédio específico Uma medicação específica Ele é em cima dos sintomas No caso, uma das principais complicações São as respiratórias Então isso tem que ser atento Qualquer pessoa que tenha sintomas Que são febre, com manchas na pele Ou acompanhado de tosse, conjuntivite ou coriza Deve se encaminhar a uma UBS Ou uma unidade de pronto atendimento Para ser avaliado E para ver se realmente atende a definição de suspeito ou não Muito obrigado pelas suas informações Espero que você de casa tenha ficado esclarecido com todas as respostas E pelas perguntas feitas aqui Eu já vacinei, viu, Márcia? E você? Eu já sou vacinada Inclusive das hepatites Meningite Tudo isso Tem vacina de meningite Três tipos de meningite São vacináveis Já tenho todas Tenho minha carteirinha lá de vacinação organizada Febre amarela As hepatites Tudo certinho Porque se tem vacinação Eu vou dar mole? Não vou dar mole Pega a imagem de Valfran Valfran é esta pessoa ruiva Que circula aqui pela TV De cabelos de fogo Sofrendo Isso não dá, puxa vida Sofrendo por causa da vacina E em seguida aqueles loureiros que não vacinam Olha aí, olha aí Olha isso, gente O que é isso? Vai, solta! Agora põe mais Olha isso, olha aí o sofrimento O sofrimento Valfran Agora põe mais da menininha Rapidinho, Cris Rapidinho Que a gente vai com a polícia daqui a pouco Põe mais da menina Põe mais da menina Vai Rapidinho, põe 12 e 15 Mas eu vou atender o professor Ou vai chamar a polícia? Ah Ixi Peraí lá Para a música Segura a música Diretor Deve ser diretor Professor 12 e 15 Quem está falando comigo agora aí No telefone? Alô Oi Bruna Tudo bom, Bruna? Tudo bom, meu amor O diretor me antecipou aqui a tua história Mas eu quero ouvir da tua boca O que é que está acontecendo aí com teu marido, Bruna? Ele simplesmente foi afastado, né? Do lugar onde ele trabalhava Que era o centro de mídias Por estar na greve Por estar lutando por os direitos dos professores, né? Foi um absurdo Ele chegou a ser exonerado, Bruna? Não, não Ele é estatutário Ele é concursado Passou por uma seleção Como todos os professores Para entrar no centro de mídia Não foi colocado lá por ninguém E aí Após ele Quando ele começou a postar vídeo Nas redes sociais Das greves Acompanhando E a última vez que fez a greve Na frente da Feduc Ele participou E pela manhã E quando foi a tarde Ele foi chamado, né? E disseram pra ele Que ele não estaria mais no centro de mídia Ele estaria Disponível Pra ir pra outra escola Qual é a escola dele, Bruna? Qual é o que, meu amor? A escola dele Que ele faz E que ele atuava No centro de mídias Na Feduc Ah, na Secretaria de Educação mesmo, né? E foi lá no Fed mesmo Teve uma Tá aí, ó Não, isso aqui é no centro de comando e controle Teve realmente uma manifestação Em frente a Feduc O Juscelio Paiva Foi lá acompanhar Essa manifestação Dos professores Que estavam em frente A Feduc E o professor Que é marido da Bruna Que trabalhava no centro de mídia Foi selecionado Foi afastado Porque estava aderindo à greve Olha isso De quem partiu essa ordem De afastar o marido da Bruna? Quer dizer o nome dele, Bruna? Não precisa Só mesmo teu nome O meu é Bruna O dele todo mundo já conhece Não precisa dizer Ah, então ótimo Não precisa dizer não Porque daí A gente tá vivendo uma época Meio complicada, né? Cadê a nossa liberdade de expressão? Cadê a liberdade de greve Que é prevista na Constituição Federal? E que agora os dois sindicatos Estão aderindo? Cadê? Aí eu faço uma greve Eu sou funcionária pública Estatutária Faço greve E sou afastado do cargo Que eu tava ali trabalhando Depois de ser Participar de uma seleção Mostrar que sou capacitado Pra participar daquele cargo Porque foi isso que aconteceu Não foi, Bruna? Isso mesmo Isso é assédio moral Nossa, eu vejo Esse assédio moral Deveria acontecer O direito dos professores Ele teve coragem De sair dali Na frente do trabalho dele Pra lutar pelos direitos Pra clamar por direitos Ele ganhava um valor Pra poder trabalhar Com esse plus aí Lá no centro de mídia Não ganhava? Sim, com certeza Ele ganha uma espécie De bonificação Uma gratificação Ele ganha uma gratificação Como todos ganham Todos ganham Aí é o seguinte E agora ele não ganha mais E agora ele foi afastado Vai ser retirada A gratificação dele Do salário É uma É que governo é esse Que governo Obrigada, Bruna Que governo Olha Que governo Que ordem é essa Se o governo Não tá sabendo Que eles estão afastando Os funcionários Estatutários Que estão com gratificações Com bonificações De decorrência De serviços extras Que estão fazendo Fique sabendo agora Fique sabendo agora Agora Estão fazendo Retaliação Com os professores Que aderiram a greve Isso é grave Isso é grave Greve é um direito Previsto na Constituição Nós estamos em 1964 Ou estamos no século XXI, gente? Que ano Que década é essa? Será que eu tô perdida? Eu tô perdida? Que agora o funcionário público Não pode mais fazer O que é dele de direito Não pode mais exercer O direito de greve dele? O que é isso? Nós estamos o que? Na década de 60? Na época da ditadura? Ou eu tô no século XXI Em 2018? Não O que é isso? Que tom É esse Que o governo Do Amazonas Está dando Pra administração pública? É um tom Democrático Um tom De defesa dos direitos De almejarem O reajuste salarial Quem é que não quer Um reajuste salarial De 35%? O diretor de unidade Que é um cargo comissionado Também quer Porque o cargo comissionado Pode se perder A qualquer momento Um reajuste salarial Não Não pode E quem tá Com o cargo comissionado Não pode Aderir à greve Porque sofre represália Como sofreu O marido da Bruna Que tom De administração É essa? É um tom De liberdade Dos direitos? É um tom De liberdade Das iniciativas Que são defendidas Pelo Das prerrogativas Que são defendidas Pela Constituição Federal? Ou é um tom Ditatorial? Que tom É esse? O que é isso? O que é isso? A gente tá vivendo Uma crise Na nossa educação A educação Do estado Do Amazonas Está passando Por uma crise Infelizante É isso que a gente tem visto E agora a gente tá vendo As pessoas que estão Nos cargos Comissionados Sofrendo represália Em decorrência da greve Em decorrência Da adesão da greve É pra acabar, né? É pra acabar 25 municípios Já aderiram à greve Manaus Parintins Boca do Acre Alguns municípios Da região metropolitana Também aderiram à greve E a gente tá vendo Que quem tá aderindo à greve Tem cargos comissionados Ou cargos De gratificação E estão sofrendo represália É uma tristeza isso Não dá pra ficar assim 12 horas e 21 minutos Você que tem doutorado Que tem o problema da comunidade A gente vai mudar de assunto E você, mulher bonita? O que é que tu fala, linda, pra mim? O que é que tu me traz? Tudo bom, Vitor? Tudo bem, meu amor? Me dá meu olho de volta Deixa eu tirar essa lente Mentira, esse olho é dele mesmo O olho cor-de-mel Gê, o que é que a gente vai aprender hoje Com a Manu linda E com o Vitor talentoso Aqui, hein? Cadê o microfone? Pega o microfone Tu tá de microfone, hein? Sim Tá de latela? Sim Ó, o Vitor Ele vai fazer o outro lado Aqui ele já fez um lado, né? Com as maquiagens acessíveis da Ruby Rose Ele vai fazer uma preparação de pele, correção Bem legal A Manu agora tá com esse lado daqui Com a pele, já tá iluminada E tá com a sombra também, né? Você tá vendo aí que ela tá com uma sombra marrom O que tá trazendo glanço São esses cílios maravilhosos Né? Então você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa A gente vai trazer agora aí A maquiagem que o Vitor vai fazendo Vai fazendo, Vitor E vai explicando o que o Vitor pode falar Então, galera Vou falar pra vocês a novidade O que a gente encontra na Três Elefantes São esses produtos maravilhosos Da Ruby Rose Que todo mundo tá aderindo agora, né? Por causa do preço Do custo-benefício E da cobertura E da qualidade também Que não deixa a desejar Pra nenhuma outra marca Eu utilizei no rosto da Manu O corretivo Ruby Rose Que é essa paletinha aqui Maravilhosa A base, o pó compacto Eu usei absolutamente tudo da Ruby Rose Agora aqui na base Você fez uma mistura aqui Que eu tô vendo aqui, olha Ele fez uma mistura Porque aí é necessário que a gente faça Pra chegar num tom dourado Pra chegar num tom de pele ideal E a pele da Manu também é dourada, né? É uma pele bronzeada Então vamos lá Pode fazer O que requer esse cuidado Faz aí o corretivo dela Bom, eu vou utilizar agora A técnica de contorno Que é uma técnica muito famosa E antiga no mundo da maquiagem A gente contorna, ó Todo o redor do rosto Onde a gente quer diminuir A gente vai contornando com isso Afilar, né? A gente vai passando Onde a gente quer mostrar, ó A gente vai passando o corretivo mais escurinho E aqui no centro do rosto dela No meio, nessa área triangular A gente passa o corretivo claro Cuidado ali com a câmera que a gente tá mostrando Tá na 1, né, Maurílio? Tá na 1 ou tá na 2? Diz pra mim qual é que tá Tá no Carlinhos ali Pronto, cuidado ali, vai E a gente vai passando o corretivo claro Nessa área triangular Que é pra iluminar E realçar essa parte do rosto dela Que é uma das partes que a gente mais gosta de mostrar, né? É, aquela parte aqui sobre o olho, né? Isso, sobre o olho A gente vai contornando o rosto dela Passando por toda essa área, ó Isso tudo é corretivo Aí depois do corretivo você passa a base Esse corretivo que eu tô usando da Ruby Rose E aí depois você passa a base Eu pego essa esponjinha aqui Pode deixar que eu pego Que eu tô aqui é pra dar assistência Essa aqui E se eu pego essa esponjinha Que começa a esfumar o rosto da minha modelo Eu começo a esfumar isso aqui, ó Pra que possa ter um bom acabamento, né? Pra que possa ter um bom acabamento E uma boa fixação na pele dela, né? Eu vou dando leves batidinhas Olha pra cima Isso E eu vou misturando o tom mais escuro Do tom mais claro Você já percebe que eu passei no rosto Você já percebe que tá iluminado ali A gente já percebe Ali na pálpebra, né? O produto da Ruby Rose tem essa característica Sob os olhos De iluminar E eu vou espalhando isso e misturando, ó Aí eu vou fazendo todo o trabalho de acabamento Já tira até um pouco do brilho também, né? Já tira o brilho E dá um brilho que a gente quer também, né? Que é esse visco na pele Porque se você parar pra pensar A pele mais bonita é aquela iluminada Aquela que tem um brilho a mais A gente vai... Parece viçosa, né? Isso Olha pra cima A gente vai dando acabamento Em todo o rosto dela E nos detalhes No canto da boca Intervalo do nariz No nariz dela E vai dando leves batidinhas Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esta base Que eu já misturei Mostra aqui a base Eu vou untar ela Ele já colocou dois tons Isso, eu já coloquei dois tons da Ruby Rose Quais foram os tons? Foram essas duas aqui, né? Foi L4 e L5 L4 e L5 Eu vou depositar nessas áreas do rosto dela, ó Eu depositando desse jeito Eu não preciso espalhar a base por todo o rosto É uma técnica que a gente utiliza, maquiadores Pra que a pele possa ter um bom acabamento E não ficar tão pesada assim Eu passo no rosto E logo depois eu vou fazer E tu também vai usar a esponja pra poder fazer essa? Com certeza A esponja ela é assim vida pro maquiador E pra pessoa que quer Um rosto com bom acabamento Aí eu vou esfumar novamente, ó Juntar a base com o corretivo que estava por baixo Agora vocês estão percebendo que o Viva Ele tá aplicando com o pincel E só tá dando o acabamento com a base Porque como com a esponja? Porque a esponja ela absorve muito produto Então é um desperdício você aplicar com essa esponja Aí daí você vai fazer o que, Vitor? Aí eu esfumei todo o rosto dela com a base Logo depois eu vou fazer o que? Aí você pergunta, Vitor A pele tá bem selada O que que eu preciso fazer pra pele ficar realmente bem selada? Gente, o segredo de tudo, assim como no olho É esfumar, é bater, é fixar essa maquiagem E essa fixação acontece com a esponja? Acontece com a esponja Quanto mais você dá batidinhas, cada vez melhor a pele dela, ó Você pode ver que vai ficando cada vez mais bonita Cé dose com esse disco maravilhoso Logo depois eu vou pegar um pó compacto Da Ruby Rose também Que são essa paleta aqui, gente, ó Que é maravilhosa Ela vem com diversos tons Ela é muito bacana Vem iluminador, vem bronze E vem os pós claros É uma paleta de contorno Aí eu vou tirar o excesso do meu pincel E vou depositar na pele dela, ó Depositando em toda a pele dela Deposito na pele dela E vou espalhando, ó Fazendo com que a pele dela fique selada Sim Aí, gente, a gente não pode deixar de usar O nosso queridinho, né? Que são os nossos iluminadores Eu pego um pincel E deposito todo o iluminador nessa área aqui, ó A área que eu quero elevar o rosto dela Vê que fica maravilhoso Aí eu faço acabamento em todo o rosto dela Olha aí, ó Espalho a maquiagem E finalizo com um belo batom Que depois vocês vão ver tudo de como vai ficar, gente Eu vou postar uma foto dela no Instagram E vocês acompanhem, curtem, comentem Digam o que vocês acharam Pronto! Enquanto ele vai passar Enquanto ele vai passar o batom ali no rosto Pode passar o batom na boca da Manu Eu vou atender o telespectador Aqui mesmo Atenção Aqui Puxa pra cá, Maurílio Pra mim, ó Aqui, pronto Vem pra cá comigo Tem telespectador na linha do programa Alô Alô Cadê o telespectador? Tá na linha? Oi, telespectador Não conseguiu? Tenta restabelecer o contato Conta o telespectador do nosso programa da comunidade Hoje nós temos o agora premiado Tem um super kit pra você Tá aqui, ó Lá da Três Elefantes Aqui dentro tem perfume Tem sombra Tem lápis Tem batom Tudo que você precisa pra ficar super gato Ficar com o rosto da Manu Lindo, né? E você liga 3307-3950 3307-3950 G, muito obrigada por ter vindo hoje no nosso programa Mas daqui a pouco ela vai estar com a gente fazendo agora premiado, né? Quando o Victor terminar a Manu Tudo, o outro lado da Manu A gente vai bater Porque acabou Então, pronto A gente vai pro intervalo com esse rosto lindo E com essa maquiagem iluminadíssima Não vamos agora A gente vai pra ligação Alô Alô Importadora Três Elefantes O novo conceito em maquiagem Era o nosso agora premiado Ganhou Quem tá falando? É a Suzane Suzane, fala com a nossa Olha só a comemoração Traga todo mundo amanhã Traga todo mundo amanhã Traga todo mundo Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente tá de volta